Eu senti assim, porque, sei lá, vocês ficaram bastante tempo, né? Esse período foi grande, esse foi... Seis anos no final. Seis anos no final. Para o programa do SBT é bastante tempo. Sim. É, no SBT é bastante tempo. Tinha, ainda mais uma ideia diferente, né? Tinha, nosso contrato era sempre anual, né? Então, a gente acaba voando, tinha renovado. Acabava voando, renovado. Então, sempre rolava a empresa. Pensando. Hum, será que vai renovar? Hum, será que vai renovar? Então, assim, ainda mais no final, né? Nos últimos anos. Em 2000, acabou o programa. Como foi esses quatro anos. Porque o nosso programa servia para divulgar a Disney no Brasil. Passar os desenhos da Disney. Aí chegou o canal Disney Channel. Que tinha exatamente essa função. Passar os... A mais CGTV paga, a gente falou, não, é suficiente. Aí encerrou o contrato, acabou. Aí acabou. Essa foi realmente foi um baque. Foi de repente, se a gente... Estava super certo, quando a gente falou, certeza vai continuar. Acabou. O Disney Channel chegou. Puta, caramba. E... Foi muito... Foi em dezembro, né? Acabou meio dezembro. Então, a gente... Não vamos renovar isso aí, não. Como assim não vai renovar? Não. Nossa. Foi bem complicado. Foi forte, sim, né? Aí em fevereiro ligaram pra gente então. Sabe o que é? A gente voltou atrás. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. Agora já tomaram a segurar. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar pra fim de semana. Em vez de uma hora, vamos ter duas horas agora de programa. E uma ideia assim, diferente, gente. Beleza. Vamos lá. E aí continuou. Foi bacana. Foi em dois anos. E aí, antes de acabar, eu já tinha decidido que ia parar, né? Foi nesse meio tempo que eu decidi que ia seguir uma outra carreira. E eu falei, ah, esse aqui vai ser meu último trabalho. Falei, não. Acabar isso aqui, eu vou seguir pra outra carreira. E... Então, pra mim não foi tão... Triste foi de acabar o programa histórico que eu tinha, né? Com todo mundo. E eu sabia que, pô, eu apertei o contato com muita gente. Pelo menos o contato forte que eu tinha com eles. E isso foi ruim. Então, teve uma despedidona lá. Acho que foi umas cinco e meia. A gente, pô, né? Produção, eu ententei. Tinha gente da produção que tava desde o começo. Eu e o Diego, o Caju, a gente começou o programa, né? O Macaco já tinha saído. Eu e ele, a gente começou o programa. Então, nós dois, estávamos lá desde o primeiro dia, sabe? Ficamos até o último segundo. Então, pô, é. Foi uma coisa pra gente. Foi bem emocionante mesmo. Mas, o mais que eu já sabia que eu não ia entender mais, foi bem forte, assim. E foi bem bacana, assim. Foi um final bem legal pro trabalho que foi, assim. Não foi, de verdade. Eu não penso que puder, ah, poder que siga assim o final, não. Eu falei de um jeito muito bacana, assim, que fechou com chave de ouro a história que eu tive lá. Nossa. E aí, quando acabou, como... Porque você faz engenharia agora, né? Sim, sim. Como você se direcionou pra essa área? Você sempre gostou? Sim. É, assim, eu sempre, na escola, sempre me dava, assim, eu trabalhava todos os dias, quase todos os dias da tarde, né? Então, eu ficava na escola de manhã e trabalhava tarde. Então, assim, não é que eu não me dedicava pra escola. Tipo, eu não fazia muito trabalho de casa e tal, mas eu sempre me dei super bem, né? Eu sempre fui um outro mais esperto, inteligente, que me dava super bem com as matérias. Até porque o sistema educacional do Brasil, a escola em si, é muito tranquilo, se quiser passar, eu não tô fazendo nada e você consegue passar, né? Bom, mas eu gostava, né? Principalmente a parte de exatas, eu sempre gostei. E aí, quando eu tava no primeiro colegial... Em entrevista que a gente dava o programa livre e tal, eu sempre falava, Bruno, eu consegui carreira artística, né? Porque eu tava lá desde o começo, né? Meus pais se conhecendo, meus pais se conhecendo no teatro, então... Então, pô, eu queria fazer isso. Ah, eu vou fazer o rádio e TV, o cinema, né? Algum do tipo. E aí, eu tava no primeiro colegial, conheci um grande amigo meu, um ricabro, que ele, pô, ele queria fazer engenharia, ele já queria, tinha decidido. E a gente se deu super bem na escola, tinha me dado de escola, eu não dei de cidade, eu fui pra Maldir das Cruzes, e aí eu conheci ele. E, pô, fiz uma amizade muito boa com ele. E aí, ele começou a falar, ah, ok, eu tenho... Olha, eu comecei a bater lá na cabeça, pensar, olha, virar um engenheiro, pô, o cara que ele, tipo, inventou a tempo de criança, caramba, o cara que mexe com tecnologia. Daí, eu comecei a botar na balança o que eu vou querer da minha vida, de verdade, vamos ver. Eu vou querer fazer isso. Olha, tem esse lado bom, tem esse lado ruim, ó, engenharia, talvez tem isso aqui bom, isso aqui, ah, 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 e deu o que eu queria fazer engenharia, né? E aí, eu falei, olha, eu vou largar e me dedicar assim que acabar esse trabalho, eu vou me dedicar pra estudar, pra passar no vestibular, que, pô, eu falei, eu quero fazer engenharia, pra fazer legal, quero que seja legal, né? E aí, e bem, e o que eu falei antes, eu adorava fazer, não é que eu não gostava, meus pais me levaram, não, eu adorava. Então, mais pra frente, se tiver uma oportunidade, alguma coisa, você deve conciliar o tempo, então, eu gostaria de fazer qualquer coisa assim, nesse meio, né? Na faculdade mesmo, lá, tem várias coisas que a gente faz, de vídeos e tal, que eu sempre tô fazendo parte, e editando, e brincando, e é algo que eu gosto muito. Eu tô falando de filha, eu falei, não, filha, minha primeira vai ter que fazer minha filha, se não for minha filha, eu não quero. Eu vou fazer o que? Afogar no... Afogar no penhacho, qualquer coisa, tem que ser filha. Afogar no retiante. Eu já tô pensando em várias, de jeito de fazer menina, mas tem umas técnicas, tem umas técnicas, de verdade, assim, é, em relação a... Ah, várias coisas, eu tô pesquisando, de verdade, pra aumentar a probabilidade. Meu Deus! Eu quero ter uma menina, minha primeira, minha primeira. E o nome? Clara. Clara? Sim, Clarinha. E sua esposa? Hum... Sabe disso? Não, 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 a primeira coisa que eu conheço, qualquer garoto falou, tudo bom, pode ser Clara? Não, pode ser Clara, vamos conversar, tudo bom, prazer, não, 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 e aí conheço alguém, senão, assim... Ah, você não tem o outro ainda? Não, pois é. O menino estava lá no cursinho da Poli, o cursinho da Poli não... É que tem uma, não sei se todo mundo conhece, que sabe a respeito, é um cursinho para vestibular, só que em 1986, lá tinha esse DEC, que são alunos da Poli, que a gente se juntava pra dar aulas, então, é um pessoal que precisa e tal, não tem condições financeiras, e o negócio aqui é sempre, eles se desvincularam e criaram o cursinho da Poli, que existe hoje também, nos outros lugares, que é pago, o cursinho, é bem mais barato, é um cursinho popular que eles compram, e aí se desvincularam com a universidade. Aí, agora, em 2002, acho que está lá, ressurgiu essa ideia de novo, porque ele daí tem até uma rixa, é bem, eu nem gosto de falar assim, eu nem entendo muito a parte política, mas não é uma coisa muito legal que tem com a universidade, com esse cursinho da Poli de lá, mas, assim, acho muito bacana o trabalho deles também. E eles criaram esse aqui, que é, pra gente, é um trabalho voluntário, para a aula, e é pro pessoal que realmente não tem condições de pagar, que não teve um colégio, só estudou escola pública, que tem o sonho de entrar na universidade, e a gente, além de passar as matérias, passa uma formação, que a gente fala uma formação universitária pra eles, que é, pô, você não pode estudar, você tem que estudar, mas que a vida inteira deles, fala pra eles não estudarem, pra trabalhar, estudar não leva a lugar nenhum, é o que eles vivem, ninguém que eles conhecem estuda, então, pô, a gente tem que pensar, não, é importante você estudar, porque, como é que você não passa agora, na universidade que você quer, é legal você ter isso, porque a gente tenta passar isso pra eles, né, é uma puta responsabilidade, pô, e eu sempre, eu fiz um ano de cursinho, né, comecei a trabalhar na faculdade, pô, eu fiz, o curso me ajudou muito, me fez, esclareceu na cabeça, assim, de uma maneira muito legal, e eu sempre quis passar isso, então, deixa eu entrar aqui dentro da rua. Pô, e esse ano, eu não tô mais em um projeto, porque não comecei a trabalhar, então, eu já tô no final da faculdade, então, o tempo também, né, pega, mas, assim, durante três anos eu participei, foi muito bacana ser pra mim, foi muito legal. Como foi que você entrou, assim, na sala de aula, a primeira vez a galera te reconheceu de cara, assim? É, porque no horário, como sempre me chamaram de curso, na verdade, no horário deles tava lá, cru, tá, alguns não assistiam, alguns já pinteam, a maioria, acho que assistia, né, e, pô, eles, caramba, né, ah, professor, tá, assim, que legal, mas, assim, como minha aula, eu falo um monte, acho que eles, com o tempo, já esquecem que, eles esquecem que eu sou do curso, não, mas, eles tiram aquela coisa de, ah, caramba, e vai, mas, pô, da hora, professor, mas que ainda tem o nosso, ah, professor e tal, mas, eu acho que, eu, o meu tratamento é de maneira super bacana, então, eu acho que é, rola de pio, assim, e toda hora, essa coisa, né, uma nova tour e tal, e é bem legal, assim. O que mais? 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 A música do Coutoîneau de São Paulo, eu fui assistir, não, é que começou, né, eu acho, eu vim assistir um jogo tétano mágico, isso faz cinco anos, e eu conheci um grupo de trabalho, um grupo de amigos, que a gente, pô, tinha muito teto mágico, vamos, vamos, vamos assim, os shows juntos, vamos, a gente foi no cinema, vamos fazer mais, vamos, vamos, vamos tentar ajudar aí o pessoal, vamos lá, e aí, a ideia inicial, era fazer um grupo, para fazer filhos, de orfanatos, as ilas e tal, para levar, mano, a gente, assim, esse tipo clal também, né, levar ed versão, e cantarивa música, É um hobby que eu tenho há muito tempo já, desde os meus 12 anos, e eu gosto muito, então eu fazia apresentações de mágicas também E era super bacana, e o grupo durou acho uns 2 anos, durou até mais, mas aí todo mundo tem correria, era um grupo muito legal Porque a gente chamava os Careis de Angreja, baseado também no Teatro Mágico, e foi muito bacana, foi muito legal Na ESC também, eu tinha no Cursi, eu gosto muito, antes de eu fazer mágicas, eu acho muito legal Eu acho que a maioria das pessoas gostam de mágica, e elas ficam muito, elas adoram, o olho brilha, e isso é muito legal Eu gosto muito, é pra mim, isso é meu Aí depois que você saiu do Cursi, foi só focado na universidade, você não chegou a fazer o projeto? Não, só isso aí, a aula é uma área acadêmica, justamente pelo tempo Eu queria, porque a universidade não tá muito tempo, é integral, então, e é bem puxada, então eu queria realmente me dedicar pra, pô, formar legal Porque é o que eu realmente quero fazer ainda, sabe, que eu acho muito legal Eu vou começar a estagiar agora, eu tô morro, empolgado e feliz, e eu tô muito feliz, é verdade Eu acordo tudo e eu falo, não é, ah, tomei a decisão certa, larguei aquela, não, não é isso Eu falo, pô, eu tô feliz onde eu tô, sabe, e é muito bacana É muito bacana E eu tava vendo, no seu orgulho, de ter umas fotos do campeonato, você participou? Isso, é, tem uma viagem que eu fiz pra Tailândia e tal, que é bem legal Que assim, lá na universidade tem, sei lá, várias coisas pra você fazer, tem vários leques de oportunidades E uma delas é uma equipe de camiseta dela, que chama Thunder Hacks Que é a equipe de, que lá na pole, você não é o rato, né, então tudo que é, a bateria da pole é a rata e tudo que é a rata E aí, essa equipe é uma equipe de guerra de robôs, de robôs de combate Então, eu sou da mecatrônica, então, tem várias equipes, tem a equipe de Fórmula 1, de barra, tem a equipe de guerra de robôs Eu faço parte, pô, é muito legal, pô, eu, 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 eu faço sempre todos os bichos que entram, ó Participar de uma equipe, porque você aprende pra caramba, sabe, não fica só na teoria, é muito bacana Contato com um veterano, sabe, na sua sala de aula, você tá em contato com todo mundo do seu ano, que teoricamente sabe a mesma coisa que você Numa equipe, você tá, pô, acaba o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, então, é uma troca de experiência muito bacana E essa competição em si, é que no segundo ano a gente tem uma matéria lá, que você tem que construir um carrinho, que o projeto que você tem pra fazer um objetivo E aí, eu mandei super bem, né, eles escolheram os seis da universidade pra representar o Brasil, lá na Tailândia A competição que ia até lá, e pô, nossa, fiquei super feliz, foi um mês de viagem, foi animal, sabe, a gente foi em Bangkok 15 dias na competição, a gente mandou super bem E o mais legal que não era, tipo, foi o Brasil contra, lá nos Estados Unidos foi o MIT, do Japão foi o Instituto de Tóquio, CU da Coreia, Alemanha Mas não era Brasil contra a França, contra o Tóquio, tinha lá dividido todo mundo O meu time era eu, um coreano, um japonês e uma tailandesa Então, tinha 15 dias pra construir um negócio lá, e pô, super bacana E aí, se entender, né, porque os orientais, eles não falam muito bem o inglês, né, eles têm dificuldade, tá, mas eles são super inteligentes Então, é legal que você tem contato de estudantes de engenharia de todo lado do mundo Então, você consegue, se tá vendo a mesma matéria que eles, você tá arrastando, estudando o McFru, eu também Mas, pô, eles pensam de uma maneira diferente, todo mundo pensa de uma maneira diferente, né E isso é, entendeu? Foi, de longe, a melhor viagem da minha vida que eu fiz Apesar de confusa que eu tive pra Disney, oito vezes, sabe, alguns comerciais de ter viajado o Brasil inteiro Mas, essa viagem pra Tailândia, de longe, foi a que eu mais me realizei, assim, mas, se sentir, sabe, muito bacana Legal Que laço e aí Obrigado.